Oi cabeluda, hoje eu vou resenhar pra vocês uma máscara, mas antes de mais nada, olha o cabelo aí, o antes, como vocês estão vendo, né? O cabelo está sem forma, né? Está aí muito ressecado. E a máscara que eu vou resenhar é o Divino Potinho da Scala Kids, né? É um creme de tratamento que é 2 em 1, um creme de pentear, mas um creme aí, né? De tratamento. Então é uma máscara bem branquinha. E só pra completar aí, né? Pra deixar mais maravilhoso, nessa máscara vem aí o óleo de coco, que é rico em triglicerídeos, vitamina E, que forma, né? Um filme lubrificante na prevenção do ressecamento e na recuperação dos fios danificados, né cabeluda? É uma máscara assim, bem branquinha, tem assim uma pegada assim bem firme, eu achei muito bacana. Ela é liberada e olha, já lavei o cabelo dela, né? Vou enluvar, mexa, mexa. E o legal dessa máscara cabeluda é que ela vem em aça, né? Na composição, que é rica em ácidos graxos. Ômega 3, favorece o crescimento aí, né? Do cabelo, quando é aplicada na raiz. Pode ser aplicada na raiz, porque ela é liberada. Então ela vem ajudar a nutrir nos fuliculos capilares. E serve, né? Para as onduladas, cacheadas, crespas, né? Crespíssimas. E como eu falei pra vocês, não é testada em animais. Você pode usar aí, né? Como co-wash, que é uma fórmula, né? Que possui agentes que são capazes, né? De promover uma limpeza dos fios. Então eu enluvei, mexa, mexe o cabelo dela. E nessa finalização, aí no final, depois do enxágue, eu utilizei como forma de creme de pentear. E, gente, a definição desse cabelo fica muito maravilhoso com esse creme. Ele não tem sulfato, ele não tem parabeno, petrolato, silicone ou óleo mineral. O cheiro dele é muito bom, muito maravilhoso, vale muito a pena. Essa linha, ela foi desenvolvida para facilitar a rotina dos cuidados dos cabelos cacheados e crespas. Principalmente na hora dos embaraços, né? Sabe aquele produto que você vai querer usar mesmo se seu cabelo estiver maravilhoso? Esse, afinal, ele é o divino, né? O melhor de tudo está por vir. Pode ser utilizado como creme de tratamento, como eu falei. Como creme de pentear. Só pode sair e deixar o dia todo. Ele elimina o frizz, hidrata, dá brilho aos fios opacos. E também, cabeludos, ele deixa o cabelo com volume na medida certa. Ele modela os cachos e fica maravilhoso, né? Deixa aí um tempo de ação de 20 minutinhos. Depois só enxaguei e finalizei como creme de pentear. E olha o brilho desse cabelo, gente. É muito bom porque na composição vem a linhaça que é tipo um gelzinho. Ele acaba dando definição aos fios, eliminando os frizz. E olha o cabelo. Sério, de todas as máscaras, eu amei essa daqui. Se você gostou, deixa seu gostei. Compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de deixar aí um comentário bem legal. Tá bom? Um beijão pra vocês.